No enfoque político de hoje, estamos aqui com ele, que já foi prefeito municipal de Triotaba, tem um currículo político muito grande, muito extenso, entende muito da área. Muito obrigado pela entrevista, o Ed. Eu é que agradeço a você por esta oportunidade de me dirigir ao povo de Triotaba. Para começar, como é que você enxerga a Triotaba nos dias de hoje? Você, que já foi prefeito, que há 30, 40 anos atrás já atuava, já militava na política, como você enxerga a Triotaba nos dias de hoje? É o que você esperava? Não, absolutamente não. Triotaba é uma cidade que tem potencial há muito tempo para desenvolver, mas a Triotaba, ela tem apenas crescido, aumentado o seu tamanho, mas não há sinal de desenvolvimento em Triotaba. Onde está a área para a prática esportiva dos jovens? Onde está a grande área para o lazer do povo? Nos feriários, dias santos, é nas noites calorentas de Triotaba. E Triotaba não tem aquilo que é fundamental para uma cidade dizer-se desenvolvida. E Triotaba precisa urgentemente mudar de rua. Como? Qual seria a opção para Triotaba mudar de rua? Triotaba é que o Triotaba dispor de uma administração pública que veja a cidade como um bem comum e algo que precisa ser trabalhado diuturnamente, todos os dias, para servir ao povo qualidade de vida. Qualidade de vida quer dizer emprego, mas quer dizer também água tratada, esgoto tratado, hotel à disposição de quem queira vir para cá fazer negócios. E Triotaba precisa, a administração pública, de fazer alguma coisa para estimular o comércio e a indústria local. Porque todo mundo fala em emprego, mas só se cria emprego desenvolvendo a economia. No último enfoque político, eu fiz com o vereador e então presidente da Câmara agora para o ano de 2016, vereador Batuta, que é de situação, e ele fez uma crítica. Eu perguntei a ele o que Triotaba mais precisava no momento. Ele falou de uma indústria, de uma secretaria de indústria e comércio forte. Bate com o que o senhor está falando. É, mas na verdade, esse aspecto particular de ter um órgão da Prefeitura é relativamente desimportante. O importante para o Triotaba, por exemplo, urgente, urgentíssimo, é a elaboração de um plano diretor físico novo. Nós fizemos um por volta de 1970, quando o Samir Tanuz era prefeito de Triotaba, e eu tomei esta iniciativa. E Triotaba hoje cresceu sem nenhum planejamento. Nós não sabemos muito bem como será a cidade daqui a alguns anos, se continuar esse crescimento desordenado, sem projeto, sem nada. É, tivemos um problema de água já aí, gravíssimo. Chegamos a ter um racionamento de água. Então, assim, isso já é um problema, não só ambiental, mas que mostra o crescimento desordenado da cidade, o consumo maior de água. Esse é um problema sério, mas não é o pior. O pior é o problema do esgoto. Por exemplo, Triotaba canalizou o córrego Pirapitinga, ali da avenida, ali perto da cadeia Pucca, até a 31, quase 3 mil metros. Isso na década de 80. Canalizou esse córrego todinho. Para onde foi a canalização desse córrego? Não existe canalização lá. E lá tem os dois emissários de esgoto que correm. Eles vivem anualmente, eles demandam duas, três operações da prefeitura para remendar aqui e ali. Por quê? Porque não há uma obra definitiva disso ali naquela região. Então, você veja que tem muita coisa aparentemente desimportante, às vezes até desconhecida do povo, mas que é fundamental. Esse problema da coleta do esgoto. Esses loteamentos todos que estão sendo feitos de o Tava. O esgoto está sendo coletado e levado para a estação de tratamento? De onde é que vem a água para esses loteamentos todos? Quais são as vias de acesso desses loteamentos ao centro da cidade? Você, com toda a sua experiência política, o que dá para fazer em quatro anos? Dá para fazer muita coisa importante. Por exemplo, um planejamento geral. A próxima administração vai ser uma administração muito onerada pelas necessidades urgentes que o Tava tem. Mas se nós organizarmos politicamente um grupo de pessoas que sejam capazes de dar continuidade ao processo administrativo, você resolve esses problemas todos. O problema é a descontinuidade. Quando eu saí da prefeitura em 2008, eu deixei o prédio do centro de convenções que nós ganhamos do governo federal, do Lula, 3 milhões e 900 mil reais, a obra já estava iniciada. A prefeitura veio, embargou a obra e devolveu o dinheiro do governo federal sob a alegação que aquele centro era uma obra muito grande. Então, veja você, meu caro repórter, o defeito é ser grande. E eu penso que o defeito haveria de ser pequeno. Grande, não. Grande serve para 10, 20, 30 anos lá na frente. Mas isso não contradiz o crescimento da cidade que a gente estava falando agora? Não, não contradiz. Porque se a cidade tem fôlego para desenvolver, o que que eu estava hoje, ela tem tudo para ser um grande centro educacional. Tem aí a UF, o campus da UF, que nós trouxemos na minha administração para cá. Nós temos o campus agora da Universidade Estadual. Daqui um pouco aparece uma escola participativa. E FPM, não é isso? Tem o FPM, que nós trouxemos também no governo Lula para cá. Então, Itiutaba hoje tem condições de ser um centro irradiador de cultura e de conhecimento. Mas Itiutaba não tem sido administrada com essa visão. Com essa visão. Aí, Itiutaba está sendo administrada com a visão do hoje. O amanhã e depois. Fica para depois. Diariamente, as pessoas discutem política nas redes sociais e o seu nome, ele é cotado. No início dessa entrevista, eu falei que o senhor é pré-candidato, mas sempre que alguém está militando por alguma causa, ela é pré-candidata a alguma coisa. São palavras do senhor. Resultado. O senhor se enxerga disputando as eleições no fim desse ano? Não, aí seria pretensão da minha parte, né? A verdade é que eu voltei para o partido que eu fundei e ajudei a crescer e prestar serviço à nação aqui no Contalto Grande do Ineco, que é o PMDB. O PMDB tem candidato a prefeito, sim. Por quê? Porque ele não pode deixar de ter candidato. Não é isso? Mas nós não pensamos só em PMDB. Hoje nós temos um grupo que envolve PSDB, envolve PDT, envolve PSD, envolve várias outras legendas menores. Qual é a preocupação? É formar um grupo capaz de conquistar o poder. Mas conquistar o poder para mudar tudo o que está aí. Para fazer uma administração moderna, dinâmica e honesta. Qual seria a principal mudança necessária na visão do senhor? Olha, eu acho que inicialmente é preciso fazer uma reforma administrativa profunda. Eu sonhei em fazer isso quando eu fui prefeito agora, não tive condições, porque eu tinha uma Câmara que era 100% oposição ao meu governo. Não é isso? Mas nós precisamos para quê? Para enxugar a prefeitura, para racionalizar a prestação de serviços da prefeitura, informatizar a prefeitura. Para que você possa saber onde está o processo que interessa para você, na tramitação lá na prefeitura, por exemplo. Fazer com que a prefeitura se transforme numa entidade prestadora de serviço à população. Não é isso que ocorre hoje. Então, a reforma administrativa é essencial. Essencial. Porque nós temos que economizar dinheiro. É verdade, para aplicar na saúde, para aplicar na educação. Como é que o senhor enxerga a Secretaria de Saúde hoje e a Secretaria de Desenvolvimento Social? Não, a Secretaria da Saúde hoje é uma calamidade pública. Isso aí é do conhecimento de todos, não é falar mal. Mas que é difícil, o problema da saúde é sempre difícil. E quanto mais você faz e presta serviço, mais a população demanda serviço. Mas a verdade é o seguinte, é que o poder público no Brasil, no Brasil, e entre o dado, ele na verdade não é usado em favor da prestação de serviços de qualidade para a população. Ele é usado para prestar serviço ao grupo que detém o poder. Ao grupo que detém o poder. E isso não aconteceu quando o senhor foi presidente? Não, não. Toda dificuldade que eu enfrentei na prefeitura foi porque eu sempre me neguei a colocar o poder público a serviço de grupo ou pessoas. Hoje existe um processo do prefeito Luiz Pedro contra o senhor, alegando, não me recordo exatamente o que, mas existe esse processo hoje. Ele me processa, tem um processo criminal e um civil, porque na campanha de 2012, eu disse várias vezes com a população que não havia mensalão só em Brasília. Havia mensalão e o que eu dava também. Ele me processa porque eu ofendi a honra dele, eu falei que havia corrupção na prefeitura, os processos estão correndo. Mas agora eu dei os próprios fatos que eu posso e passam pelas mãos do Ministério Público e da Delegacia de Polícia, e inclusive a própria declaração pública pelo rádio e pela televisão do vice-prefeito Hugo Chávez Júnior, dizendo que essa corrupção não existia só em 2012, essa corrupção já vinha desde 2009. Então agora eu estou no aguardo da justiça decidir. E o posicionamento do povo Chávez Júnior, do vice-prefeito? Você imagina só, ele falou que essa corrupção existia desde 2009, e mesmo assim ele aceitou o serviço e ele andou do lado do Luiz Pedro. É, eu preferiria não tratar desse assunto, porque ele não deixa de ser muito pessoal. Mas contente desse público, eu sou obrigado a dizer que ele, ao fazer essas declarações, na minha visão, ele assumiu uma responsabilidade muito grande. Porque, indiretamente, ele disse que sabia de tudo. Mas em 2012, ele veio e aceitou ser vice. Então, é o caso de saber, se havia tudo isso antes, por que que aceitou ser vice. Mas esse é um problema dele, ele haverá de saber como resolver da melhor maneira. Como é que o senhor enxerga a imprensa de Tuiutaba hoje? O que temos a oferecer? Estou falando a imprensa, estou englobando geral, lógico que tem suas exceções. Mas como é que o senhor enxerga a imprensa, o trabalho que a imprensa vem emprestando para a sociedade tijucana hoje? Olha, eu sempre cultivei um respeito muito grande pela mídia, pela imprensa, televisão, rádio, jornal. E eu fui prefeito duas vezes. Eu fui presidente do Tribunal de Contas. Eu sempre respeitei a imprensa e procurei colaborar com eles. Mas a imprensa aqui de Tuiutaba não trabalha em favor da população. A imprensa aqui em Tuiutaba, ela tem o mau hábito de se ligar umbilicalmente ao poder. Está certo? E servir ao poder. Agora, é claro, isso é de todo mundo? Não, sempre existe onvosíssimas exceções, onvosíssimas exceções. O seu programa mesmo, eu honestamente sei, porque estamos aqui juntos, eu não considero dentro desse grupo. Está certo? Mas, por exemplo, eu sei, porque sou informado por eles, que há órgãos da imprensa aqui em rádios que o FUED-DIB é proibido de aparecer nesses órgãos. Mas eu sei, por exemplo, é vedado aparecer o nome FUED, a fotografia de FUED-DIB nesses jornais ou nessas rádios e tal. Hoje a rádio que eu tenho liberdade de ir e falar e aparecer lá é a difusora. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu mesmo fico pensando comigo mesmo. O que aconteceria? Para a gente finalizar o enfoque político de hoje, o que acontece? Vamos pensar aqui, hipoteticamente, se o prefeito Luiz Pedro for afastado do cargo, por ele, possibilidades. E o Publin, o Publixado Júnior, assumir como prefeito interino da cidade, até o fim do mandato. O que acontece nas eleições de 2016, no seu ponto de vista? Aí é difícil, né? Porque aí é apenas conjectura. Uma coisa que pode acontecer, o seguinte, é que ele se vendo no comando da cidade, ele possa querer ser candidato. E aí o partido tem que reunir e decidir. A maioria que decide. Se a maioria decidir democraticamente, terá o meu apoio tranquilo. O senhor hoje está com o PMDB? Eu estou com o PMDB e o meu nome está à disposição desse grupo, desse grupo PSDB, PSD, PPT e outros partidos aí. E o meu nome está à disposição deles para eu ser o candidato, se assim eles entenderem o ano que vem. Porque, na verdade, ninguém deve ser candidato de si próprio. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a você e agradeço a atenção do telespectador, do pessoal, dos internautas, as pessoas que leem os jornais. Eu agradeço a todos pela maneira carinhosa com que eu sou tratado na rua.